O Rafa, você está dançando bem, vamos tocar uma pra você dançar aqui em cima e quebrar os paradigmas, vamos? O Wesley tem que me ajudar então. O Wesley tem que, tá, então vem pra cá, Wes. Eu vou olhando e copiando. Ele vai ter que descer, né, gente? Vocês querem ver o desempenho dele. Você vai ter que descer até o chão, a galera está esperando isso, tá? O Wesley safadíssimo. O Wesley safadíssimo? Não, eu vou só tentar, já estou até suando. Não tem problema. Vamos lá, banda, o que vocês acham de puxar uma aí que vocês quiserem? Ah, puxa aí. Falamos de Anitta. Falamos de Anitta. Na maldade com vontade, chega e encosta em mim, nem que eu quero, você sabe que eu gosto, eu sou. Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sei te fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora a rir Pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocar Pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem a maldade como tá de jeito Mas tem ninguém que eu quero Você sabe que eu gosto assim Oh, 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 oh. Dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então vem Não sei te fazer muita pressão Mas eu vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar Demora E pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na verdade com vontade Chega e encosta em mim O que eu quero é você só E que eu gosto Léo Mancini Baixinho, baixinho Pra te dominar Virar tua cabeça Eu vou continuar te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando Vem na maldade com vontade Chega e encosta em mim Vem, vem, vem Uh, 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 uh... Uh, 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 uh... Uh! Uh! Uh, 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 uh... Uh! Lá 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 Woooo! Wooo! Chegou a soma de pôr! Chegou a soma de pôr! Que banda foda! Que banda foda! Foda pra caralho!